Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal HP Construções. Então pessoal, vamos mais um vídeo aqui falando da nossa escada espinha de peixe, beleza? Olha aí, nós já demos aqui uma adiantada e no vídeo que nós já fizemos, o vídeo de número 1, nós tratamos como fazer aqui o dimensionamento dos nossos degraus, da pisada, e também aqui dos espelhos da nossa escada, certo? E também como fazer o gabarito para utilizar aqui, sem que você precise fazer o desenho na parede. Não que seja errado fazer o desenho na parede, certo? Talvez, para quem está começando, seja necessário para poder te ajudar a fazer o desenho na parede, isso ajuda, isso soma também. Mas eu fiz um gabarito, eu ensino no vídeo que fizemos anterior a esse vídeo, o gabarito que nós fazemos aqui direto na madeira, sem precisar fazer o desenho. Mas, ó, se quiser fazer o desenho para te ajudar, para te orientar, pode fazer, porque vai te ajudar. Então isso você aprende no vídeo anterior a esse. Então pessoal, é o seguinte, eu quero falar nesse vídeo aqui, sobre essa lateral aqui, sobre a outra lateral, ali do outro lado, está vendo? Olha lá. E também do fundo, tá? Quero te mostrar aqui medidas, só para você ficar mais tranquilo, mais à vontade, mais seguro, ou mais segura, porque tem muita mulher também que mete a mão na massa. Então eu quero te passar segurança, quero te passar detalhes. Então olha só, pessoal. Eu estou usando aqui um madeirite, ou compensado, plastificado, tá? Mas poderia ser também uma tábua de pinos, uma tábua de 30, até porque eu tenho 30 aqui, olha só. Está vendo aqui? Dá para ver daí? Eu tenho 30 aqui do meu fundo aqui, na parte onde vai ficar o concreto, até a parte de cima. Então poderia ser também uma tábua de 30 de pinos, sem problema nenhum. Mas eu te recomendo, tá? Se for possível, é claro, você utilizar esse tipo de material aqui, porque quando você desforma a escada, pessoal, fica um acabamento top de linha, tá? Nas laterais, se você, nas laterais dos degraus, se você não for revestir de granito ou um outro revestimento, for pintura, vai facilitar muito aí nessa etapa da pintura, nas laterais dos degraus, se caso for para pintura, tá bom? E também na viga, a viga fica top de linha, fica lisinha. Então aí está a dica, se for possível. Pessoal, é o seguinte, então você já entendeu que poderia ser uma tábua de 30, tá? É a minha altura aqui, do meu fundo aqui dessa escada, até aqui essa parte, beleza? E aí eu quero dar a dica do seguinte, aquela outra madeira ali, está vendo? Aquela outra lateral, você só vai colocar aquela lateral aqui, quando você colocar a tua ferragem aqui primeiro. Porque para facilitar você amarrar os ferros, você ter mais mobilidade para você trabalhar sem ter aquela outra lateral ali, porque ia te atrapalhar. Depois que você colocar a tua ferragem aqui, aí sim você coloca aquela outra lateral ali, beleza? Pessoal, essas duas laterais, elas ficam por cima do fundo, tá? Olha aqui, fica por cima do fundo. Eu tenho aqui 12 de concreto, tá? É importante passar esse dado, eu tenho 12 de concreto, e a minha ferragem aqui, ela tem 7. 7 para 12, faltam 5. Então eu fico com 2,5 de concreto envolvendo essa minha ferragem. Você pode colocar aqui uma coluna pronta de 3 oitavos ou ferro 10, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar 4 ferros embaixo, se você quiser dar um reforço. E mais 2 em cima, tá? Mas só 4, já resolveria. Mas estou te passando aqui essa informação, se você quiser dar mais uma fortalecida nessa viga, colocando 4 ferros embaixo, dando uma distância aí de mais ou menos, no máximo de 5 centímetros, a 7, dos dois ferros que ficam debaixo aqui dessa ferragem. Beleza, certo? Então vamos lá. É o seguinte, ó. Como essas duas laterais vão ficar pregadas por cima do meu fundo aqui, então a gente faz o seguinte, ó. Eu tenho aqui 16, tá? Eu tenho 16 centímetros, tá? Pera aí, vamos lá. Eu tenho aí 16 centímetros, tá bom? 16 centímetros, esse fundo. Aí, esse meu compensado tem 2. Então, ou seja, eu tenho 12 aqui, menos 2 desse lado, menos 2 do outro lado. Então, ou seja, 16 menos 4, 12. Beleza. Então está a dica aí, se você for trabalhar com a sua madeira lateral da tua escada por cima do fundo, tá bom? Agora, se você quiser trabalhar com a sua madeira aqui também aqui na lateral, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu estou dando a dica de como eu estou fazendo aqui. Beleza? Pessoal, certamente, se você utilizar aqui esse tipo de compensado que tem 2 metros e 20 de comprimento, ele não vai dar a totalidade que você precisa daqui, certo? Até lá em cima. Aí você vai ter que emendar. Olha aqui a nossa emenda aqui, ó. Pessoal, estou te passando, tá? Bem desossado o ensino, tá? Para você ficar sabendo exatamente como funciona. Olha aqui a emenda. Uma emenda simples que você utiliza na sua obra quando você emenda uma tábua na outra. Não tem nada demais. Essa emenda, não tem nenhum segredo nessa emenda, não tem nenhuma dificuldade. Você consegue fazer isso com tranquilidade. A mesma coisa para o fundo aqui, ó. Está vendo? É uma emenda normal, natural. E eu te recomendo usar o prego de cabeça dupla. Esse aqui é o 17x27, cabeça dupla, para facilitar na hora de desformar. Certo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso te mostrar aqui. Aqui, pessoal, estamos usando o nível a laser, tá? O nosso nível a laser, mas não tem problema nenhum se você não tiver um nível a laser em casa, você pode utilizar o nível... É... A gente chama de nível de mão ou nível de bolha. Não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente se você não tiver um nível a laser. Se tiver a laser, beleza, facilita muito, mas dá para fazer com o nível de mão ou nível de bolha, bolha, porque eu já fiz muita escada usando esse tipo de nível. Funciona também perfeitamente. Certo? Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu não coloquei a escola embaixo ainda. Eu só coloquei apenas uma escora para me dar dimensionamento, tá? Para eu encontrar o meu nível. Achei o meu nível. Beleza? Está travado aqui, ó. Essa madeira aqui está travando aqui essa minha lateral. Aquela outra lá também, ó. Para a escada não ficar balançando, para me dar uma bitola de medida daqui dessa parede até aqui essa lateral e assim até lá em cima. Para a escada não ficar assim, ó. Zig-zagueando. Beleza, pessoal? Então, a dica está aí para você. Vou botar a escada lá em cima para você dar uma olhada como é lá na parte de cima do primeiro degrau superior. Aí, pessoal, está vendo? Onde vai entrar aqui a gaveta do primeiro degrau? Aqui já está marcado porque nós vamos fazer aqui os furos que a gente precisa. Tá? Eu dei a dica de colocar quatro ferros embaixo. Dois aqui, dois mais acima, mais ou menos 5 centímetros de distância do de baixo e dois lá em cima. E aqui nós vamos fazer a nossa ancoragem dessa nossa viga. Lá embaixo é o seguinte. Aqui embaixo, essa viga vai estar vindo lá de cima, certo? Quando ela chegar aqui, mais ou menos aqui nessa região, que é o esquema da pirâmide, que eu vou falar da pirâmide no outro vídeo, tá? É a escada, a espinha de peixe com a pirâmide aqui embaixo, tá? Quem está acompanhando vai estar entendendo a minha linguagem. Vamos fazer um furo aqui nessa laje, tá? E vamos fazer aqui um arranque para poder ou negativo, tá? A gente chama de negativo para poder a gente vir com a ferragem ali de cima e conectar essas ferragens. E eu vou passar para vocês o passo a passo de como funciona. Então daqui para lá, já está tudo dimensionado, certo? Já estamos até produzindo lá as gavetas dos degraus. E essa parte aqui, que é uma etapa que já está planejada com essa primeira parte que já está aqui posta no lugar, então não vou falar dela agora. Depois eu vou fazer um vídeo falando só aqui do esquema da pirâmide, da conexão da ferragem que vem lá de cima e da armação da pirâmide para você ficar fera aí para você fazer uma escada como essa aí na sua casa ou na sua obra. Se você olhar lá no final, olha lá, tem uma escada lá que nós já fizemos. Vamos lá. Aqui eu estou no corredor, estou no corredor central aqui nessa obra. Olha lá, aquela foi a primeira escada. Olha lá, o degrau pirâmide lá, os três primeiros de baixo para cima. Aqui nessa outra, nesse outro apartamento, olha lá o outro. fresquinho, batemos ontem, certo? E essa daqui que é a terceira e última dessa nossa construção e nós não vamos deixar passar nada, vamos passar todos os detalhes. Tem dúvidas de alguma coisa que talvez não tenha comentado? Coloca aí, faz a tua pergunta, tira a tua dúvida. Tem uma sugestão também? Coloca porque é muito válido. Pessoal, mais uma dicasinha rápida ainda dessa lateral aqui é o seguinte, quando você fizer os cortes dessa madeira aqui, olha aí, quando você fizer os cortes, tudo certinho, já fez a emenda, olha só, aquela outra ali você não precisa usar o gabarito, tá? O teu gabarito vai ser essa primeira lateral aqui, beleza? E aí você vai pegar essa lateral aqui inteira, colocar naquela madeira ali ainda que vai estar toda completa ainda, sem corte, e você vai pegar a marcação dessa daqui para essa outra aqui. Você vai ganhar mais precisão, faz uma ponta bem fininha no lápis ou até mesmo com caneta, caneta talvez, não sei se daria certo, mas faça um risco bem fininho, bem minucioso para você ter precisão quando transferir essas medidas aqui para essa outra madeira, tá? Então acho que vai facilitar a tua vida. Vamos dar um pulo agora, lá na nossa carpintaria. Então pessoal, aqui é a nossa carpintaria, fala mestre Bambam, beleza meu amigo? E aí pessoal, beleza? Beleza pessoal, pessoal, esse aqui é o mestre Bambam, certo? É o homem que faz aqui os cortes da madeira para a gente, a gente trabalha em conjunto, em equipe, eu faço as marcações, as medidas direitinho, e a gente vai lá, estuda junto e bota a coisa para acontecer. Bom Bambam, eu fui lá, mostrei lá para o pessoal, ou seja, e a gente está fazendo aí o passo a passo para mostrar para eles porque quem trabalha com a Constituição Civil que já faz escada e quer fazer uma escada dessa e nunca fez, vai poder fazer, concorda comigo? Com certeza. E você que faz a sua obra, que mete a mão na massa, não é pedreiro, não é profissional, nem meia colher, mas até você, senhor dono de casa, dona de casa, vai fazer uma escada dessa se você quiser, uma escada top de linha na sala da sua casa. Bom, aqui o Bambam está fazendo as gavetas dos degraus, não é isso Bambam? Isso aí, não falta acabar ainda, caça a rapa aqui do lado. Certo, beleza. E aí é o seguinte Bambam, eu vou fazer um vídeo depois com você para a gente mostrar como é a montagem indo passo a passo, sem pressa, porque quem está nos assistindo do outro lado vai entender que ele ou ela, porque tem muita mulher profissional também, e às vezes nem profissional é, mas mete a mão e você trabalha de profissional e você vai sair sábio e sábia depois dessas aulas, beleza pessoal? Então tá, valeu Bambam! Valeu, valeu meu amigo. Pessoal, olha só, está vendo aqui a nossa estrutura e eu estou aqui no térreo só para você ter uma ideia aqui, tá? Dessa nossa obra, olha só essa nossa escada aqui, está meio escura aqui, olha só, está vendo? Então tá pessoal, um forte abraço, coloca aí os comentários, tá? Tira alguma dúvida, tá beleza? você pode usar uma coluna pronta lá naquele vigamento, pode ser uma coluna pronta, se você quiser montar, você monta, usa o ferro 10 ou ou o 3 oitavo, como é conhecido, sem problema nenhum, ó, vai ficar um trabalho top. E aí, eu vou mostrar a vocês também os ferros que vão ficar aqui nas gavetas dos degraus. Vou passar a manha para vocês, os ferros que ficam aqui, tá? e como nós fazemos a unificação desse ferro com a viga que passa no meio, o esquema que nós fazemos aqui, ó, vamos passar todos os segredos para vocês. Forte abraço, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e de dar o like, beleza? A gente ajuda vocês com o ensino, tá? Dos trabalhos, que nesse caso aqui é a escada, e vocês nos ajudam aí se inscrevendo no canal, dando like e divulgando aí esse vídeo. Um forte abraço! Um forte abraço!